Liga das terapeutas, hoje o time está um pouco diferente, né? Para gravações desse mês, vamos ter o Fernando Avanti Filho, que também é terapeuta quântico, né? Para substituir a nossa Natália, que dessa vez não pôde estar presente. E a Josi Padilha também não pôde estar presente para esses próximos vídeos. Mas estamos aqui, nosso time aqui, firme e forte, hoje para um tema que está sendo muito discutido na mídia. Onde a gente vai, o pessoal está falando, a gente liga a televisão, só fala disso, o tal do coronavírus. E a gente trouxe esse tema, vai falar, nossa, mas por que coronavírus sendo debatido na Liga das Terapeutas? Mas o que chama a atenção da gente, o que se cria em relação a isso, o medo, o pavor, a coisa é pequena e às vezes se transforma num negócio gigantesco. Então, a gente vai hoje saber das terapeutas aqui, o que elas têm a dizer a respeito disso, né? Por que as pessoas fazem de um pontinho, um pontão, um mundão e aí só se fala nisso? Cria-se um pavor, um medo, né? Daqui a pouco está todo mundo usando máscara e luva aí. Está louco. Não pode dar um espirro perto de ninguém que já sai de perto. Então, vamos saber agora com a Mari Fernandes o que ela está achando sobre tudo isso. Bom, eu estou achando tudo uma doideira, porque o que teve de gente que me procurou em relação a isso, me mandando vídeos. Eu falei, gente, calma. Muita calma, né? A gente tem que ter discernimento em situações, às vezes, que a gente acaba entrando em umas frequências que não levam a nada. E a gente só fica com medo. O medo acaba tomando conta de toda uma situação que, às vezes, é tão pequenininha e que pode se resolver se a gente deixar fluir. E uma coisa que eu percebi, que eu acho que muitas vezes, eu não sei, até outro dia eu estava vendo um vídeo, uma moça falando, que, às vezes, essas doenças, essas coisas que acontecem, parece que faz com que a gente se afaste cada vez mais das pessoas, não é verdade, Cléo? Sim, é verdade mesmo. Você nunca parou para pensar isso? A gente acaba cada vez mais se afastando. Então, a internet veio, afastou a gente do contato físico, as doenças acabam nos afastando. E o medo de se contagiar com essa doença também acaba afastando a gente do contato com as pessoas. Então, eu penso assim, será que é tudo isso mesmo para a gente ficar tão preocupado? Será que a gente não está entrando em uma frequência que faz com que a gente se afaste do outro ser humano também? Não é? E, assim, eu até ouvi falar, teve empresas que cancelaram festas, devido a alguns casos que tiveram na região. E eu falei, nossa, estão deixando de aproveitar a vida. É o que você falou, daqui a pouco a gente está com máscara, a gente não está mais entrando em contato com ninguém, não saindo mais de casa, exatamente devido a alguns casos que a gente tem. Então, a gente tem que tomar cuidado. É lógico que nós vamos nos prevenir, tem todas as prevenções, lavar as mãos. Esse coronavírus não veio por acaso. Alguma coisa veio para mostrar para a gente também. Uma amiga minha falou assim, Mari, nós somos o povo que mais toma banho, mas é o povo que menos lava as mãos. Então, assim, veio por algum motivo, veio para ensinar a gente algumas coisas. Mas também não tem que se alarmar ou ficar com medo e não sair de casa e não ter contato com outras pessoas. Só porque um ou dois casos estão acontecendo. Então, a gente tem que tomar cuidado, realmente, com esses alarmes, essas coisas, essas doenças que vêm e que trazem todo esse alarme todo para a população. Porque, às vezes, realmente vem para a gente se afastar cada vez mais do ser humano e do amor, né? Né, Cleozinha? Verdade. O que você acha? Eu vejo que epidemia, toda epidemia, provoca medo. Não é verdade, Cris? Não é, Fernando? Provoca medo, não é, gente? É a morte, né? O desconhecido. Então, tem também a vertente real. Sempre vai ter a parte, o fato real. E tem o lado do imaginário, né? O imaginário é um tanto, assim, levado a horrores. De repente, você liga a TV, a Karina, nós chegamos, nós estávamos conversando. Sobre isso. Você liga uma TV, é esse assunto. Você liga outro canal, outra emissora, é esse assunto. Então, quando fica algo em excesso, claro que cria toda uma overdose de neuroses, né? De ansiedade, levando as pessoas, assim, a ficarem completamente em pânico. E é isso que nós não devemos nos deixar levar, pelo excesso. Claro que exige cuidados, claro que a higiene, claro que o lado real, a própria morte, né? Esse desconhecido. Você fala uma epidemia, é uma crise, né? De repente, hoje tem até a questão da xenofobia, que é perseguir os povos. E outro dia eu estava vendo que existe uma pessoa que faz vídeo, ela é uma chinesa. E ela estava dizendo isso, né? Falando com os brasileiros, né? Que muitos vão dizer assim, matem os amarelos, essa raça, né? De onde vem. Então, cria toda uma sequência de perseguição desnecessária, né? Porque se surgiu lá, cá, ou acolá, e daí, não. A dengue está por aqui também, faz tanto tempo, que é uma questão matando muito, né? Dizem que parece que os cientistas, os estudiosos, dizem que muito mais do que o próprio coronavírus. Exatamente. Então, eu não tenho dados, sua pesquisa não está aqui na minha mão para eu falar com números, né? Mas, assim, o que nós precisamos é cuidar realmente da nossa imunidade psicológica, psíquica. Porque o mundo, o negativo, as tragédias, as epidemias sempre existirão. Era a peste negra lá para trás, era a ebola, era a peste bubônica, era tantas, tantas e tantas epidemias existem, né? E virão outras, né? E aí, o que cabe a cada um, no meu ponto de vista, né? Cada um vai olhar por uma vertente. Eu vejo que é realmente essa condição de cuidar das nossas defesas imunológicas. Tanto no terreno da saúde física, como mental, como emocional, como espiritual. Em todas as dimensões, nós, todos nós precisamos ter o nosso eixo, ficar dentro do nosso melhor, porque os vírus não gostam. As bactérias não gostam, né? Elas vão procurar onde há fragilidade, onde há vulnerabilidade. E nós estamos nesse mundo aprendendo o tempo todo a ficar conosco, a buscar esse eixo, esse equilíbrio, essa identidade, né? E não se deixar mover muito para o lado de fora, porque o lado de fora, ele é terra de ninguém, né? A TV é terra de ninguém, a internet. E aí, a gente precisa realmente acudir a si mesmo e se manter dentro desse emocional mais saudável, mais cuidado, com mais delimitação de quem você é. Não deixar entrar tudo, não deixar entrar tudo dentro da sua casa. Embora a gente deixe, às vezes, a janela aberta, a porta aberta, e entra qualquer coisa. E eu estou dizendo isso na dinâmica da própria mente, do próprio emocional. Não é tudo que nós podemos deixar entrar. Então, a título de amor próprio, cuide de você. E assim você vai, com certeza, manter as suas defesas, né? Sua imunidade. E aí vamos cuidando tanto do real, dos fatos reais, quanto do imaginário. Agora, não deixa empilhar, emporcalhar demais o imaginário, não. A gente não merece. A vida é muito curta para a gente ficar aí deixando tudo penetrar, nossa mente, nosso emocional. Vamos aí nos colocar dentro de um lugar sagrado, nosso ser, nosso eu. Olha, eu acho que foi muito bem dito pelas duas, pela Mari, pela Cléo. Eu acho que a gente só vai complementar. Então, o que eu recomendaria, que é o que, quando as pessoas estão indo comigo, né? E o que elas estão buscando. Porque a turma entra mesmo. A gente acaba assistindo TV, ou rádio. E fica isso muito difundido, né? Então, a gente vai entrando nessa vibração e você vai se pré-ocupando, né? Não é legal. Então, as pessoas que estão me procurando, a gente tenta o máximo possível tranquilizar, né? Porque, assim, é uma ameaça? Sim, né? É um vírus e está aí. E vírus a gente sabe que é rápido mesmo, né? O contágio. Mas, quantos outros também nós não tivemos e também conseguimos sair? Então, sempre olhe de uma maneira mais positiva para as coisas e tentem não entrar tanto nessa massa que a mídia fica colocando em vocês, tá? Tenta sempre ver um lado contrário disso que é muito passado de uma forma muito maçante, muito realista e com muita preocupação. Porque vocês entram nisso e formam isso dentro de vocês e a frequência do ser humano vai abaixando. A sua frequência vai abaixando. E aí você fica apto mesmo a pegar não só esse vírus, como qualquer outro. Porque o seu sistema imune baixou, né? E a gente dá essa liberdade a isso. Então, o que eu falaria? Tenta ser o mais saudável possível. Seu corpo mais saudável possível. Isso para qualquer vírus e para qualquer bactéria. O mais saudável possível. Quanto mais saudável você tiver, menos problema você vai ter com isso ou com qualquer outra relação. E como foi dito também, eu acredito muito nisso. Nós temos outras coisas para se preocupar com muito mais alarmantes do que esse. Não que a gente não precisa se resguardar. Mas são as coisas necessárias, né? Lavar bem as mãos, estar sempre higienizado, estar com o seu sistema imune bom, você com o corpo saudável. Gente, isso já elimina muito, né? A sua propensão em pegar qualquer coisa. Então, vamos manter o máximo possível de higiene também na mente. Então, quando começa muito maçante dessa forma, troca. Troca o canal, troca a vibração, troca tudo. Porque não é bom para você. Começa a observar isso. Toda vez que vem uma crise dessa, nós entramos nessa frequência, fica todo mundo alarmado. Aí, daqui a pouco, acontece outra coisa, todo mundo fica alarmado. Então, são tempos e tempos para a frequência ir do jeito que a maioria quer que seja. Então, você vai caindo, aí você volta um pouquinho, aí a gente já cai de novo. Tenta não entrar nisso. Não é para não assistir TV, não é para não ler um jornal, mas você saber aquilo que você está recebendo e como você está recebendo isso. Isso é o mais importante. Tenha em mente, além de você ter uma mente saudável, tenha em mente aquilo que te faz bem. O que você está recebendo? Você não está sentindo algo bom? Essa é a vibração, que é a vibração maior da física quântica, que é a do coração? Corta. Vai cortando tudo aquilo que não é legal. Tenha um embasamento, entenda o que está acontecendo lá fora, mas não coloque isso para dentro de você. Não pegue como uma verdade sua. Entenda, saiba-se, previna, mas tenha uma mente sã. Um corpo sã, uma mente sã. É o melhor que nós podemos fazer, não entrar nessa frequência. E nós podemos não entrar nisso. Eu concordo muito com o que todas as meninas já falaram. Mas, além de tudo isso, é a questão de que, quanto mais a sociedade vibra no medo e vibra na insegurança, mais alimento a gente está dando para esse vírus. Então, tudo que a gente foca, cresce. Então, todo esse surto, todo esse alarme que estão fazendo, está criando uma grande vibração baixa na sociedade. E o que não deveria acontecer, porque o que, na verdade, está causando esse grande surto, é quanto mais as pessoas vibram no medo. Então, elas estão atraindo, na verdade, a doença para a vida delas. Então, é o que as meninas falaram. É cuidar dos seus pensamentos. Cuidar da sua vibração. É relaxar. E, claro, tomar as prevenções. Ser higiênico. Mas sem se desesperar. Sem criar um alarme. Porque, na verdade, você pode tomar todas as prevenções. Só que se você vibra no medo, se você atrai a doença para a sua vida, não tem uma forma de fugir. Porque é você que está atraindo aquilo. Então, claro, tome as prevenções, mas toma muito cuidado com os seus pensamentos, e com o que você vibra. A gente não quer tirar o enfoque, nada da questão, desmerecer a questão. Não é essa. A gente não quer. Mas, por favor, não tentar só ver isso. E vibrar só nisso. A gente dá importância a isso, sim. Nós todos demos a importância devida. Mas com o objetivo de vocês não sofrerem com isso. Tá? É, exatamente isso mesmo que a Cris falou, né? Tá aí, né? A gente respeita, tem todo o enfoque, mas não ficar batendo só nessa tecla, né? E parar de viver. E parar tudo, né? E ser devorado por isso, né? O equilíbrio. Enfim, só fala nisso? Exatamente. Fala a forma de prevenção, mas não fala o real, né? Não. Que, na verdade, assim, se você estiver bem, a propensão de você pegar qualquer vírus é menor. Então, deveria falar mais a parte boa do que propriamente o vírus em si. E acaba se fazendo totalmente o contrário, porque isso vende. É. É o que a gente já falou em outras matérias, né? É o sensacionalismo da televisão hoje que faz esse alarde todo, né? Pra segurar o telespectador que gosta de ver esse tipo de coisa. Né? Então, é... É ver... As pessoas são arrastadas por isso, né? E uma indústria por trás disso, porque nós não sabemos de pontos obscuros sobre tudo isso. Que é muito complexo, né? Se a gente tivesse aqui um especialista infectologista, também poderia nos ajudar. Mas o que está por trás disso tudo, né? Então, existem outros pontos, ainda que a gente misteriosamente desconhece. Enfim, que fica a mensagem de se defender como indivíduo a sua imunidade, que ela fala aí, higiene, crise aí mental, emocional, que é um ponto realmente pra gente conseguir olhar e tomar posse, tomar conta. É onde é possível. Não é, Fernanda? Deixa eu falar uma coisa que o Fernandinho falou na questão do medo. Essa mesma pessoa que eu ouvi, ela falando que, às vezes, esses surtos vêm pra separar pessoas, ela falou do medo. E o medo é falta de amor. Quando a gente não tem amor, quando a gente desconecta do amor, a gente começa a ficar no medo, vibrar no medo. E aí o medo ocasiona todos esses problemas que a gente acaba tendo, né? raiva, ansiedade, enfim. E até piora. Então o medo acaba desencadeando todos os outros sintomas. Então vamos cuidar do que vemos, do que vibramos, do que sentimos e do que atraímos pra nossa vida. A Liga das Terapeutas Ativar! Tchau! 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 Amém.